A TAPI SKATER está gravitas rapaziada. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Mais um videozinho aqui do Filipe da XJ6. Queria que vocês vissem esta imagem. Está bom rapaziada. Está aqui um bocado difícil de ver. Tem aqui os arbustos e tal. Vamos ver a ver se apanhámos aí um sítio mais aberto. Está bom. Estava um tempinho. Ok. A gente anda a passear na Pantera. Certo. Ué que o gajo deu o veio. Que tolhido. Bonito aqui o bagulho. Não é? Bom e um abraço para todos rapaziada. Está bom. Espero que estejam aí todos bem. Se calhar até dava aqui uma gajada com o drone. Neste sítio tal. Não. Vamos lá para baixo. Vamos lá filmar mais um bocadinho. Tal coisa. Xingalinga bonga bong. Bonito aqui o bagulho. Aqui é que era fixe. Mandar o dronezinho pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Escolher outro sítio. Senão não vai às vezes abrir para aí algum problema. Está bom. Pronto rapaziada. Fica aqui mais um videozinho. Ok. O que eu tinha descoberto este caminho? Vamos lá amigo. O que eu tinha descoberto este caminho? O que eu tinha descoberto este caminho? Ahá. Já sei onde é que isto veio ter. Vem. Aqui já conheço. Já sei onde é que viemos ter. Tenho que trocar esta porra dos pneus. Porra. Tenho que trocar esta porra dos pneus. Nossa senhora. Uau, uau, uau. Uau, uau. Que sete. Uau, uau. Que sete. Tá guai-guai, ó! Isso aqui é lindo! Isso aqui é lindo! Isso aqui é lindo! Não é! Ah! Está a saltar muito o scooter de frente Está bem Tá bom Aí! Está em forma de adobo, a roia do pneu na rua Cadê ela ter estado parada? Com peso em cima Nossa, o que faz aqui? Ó! Que cacete! Ixi! Caralhante! Ai! Nem sei se a câmera apanhou! Mas... Para eu! Que ela se tivesse... Que ela tivesse feito aí um zoom Louco, man! Que andas chinocas! Que bom rapaziada! Um grande abraço! Vou desligar aí o videozinho! Ah! Tá bom! Vou desligar o videozinho! Depois vamos dar uma voltinha lá de baixo! Com o drone! Está ok rapaziada! Até o próximo video! Inscrevam-se aí no meu canal! Acho que vocês acima devem ouvir! Está bom! E um grande abraço para todos! Espero que gostem aí do videozinho! Tchau tchau rapaziada! Até o próximo! Fiquem todos bem!